É melhor se apressar e escolher quais caminhos seguir. O mercado da comunicação não vai te esperar. Belo Horizonte irá receber um dos maiores eventos de comunicação do país com novidades do setor e ícones do mercado. Entre os dias 10 e 12 de agosto, o Minas Centro será palco da segunda Comunica Minas e no dia 13 no Hotel Ouro Minas, entrega dos troféus do segundo Festival Minas de Comunicação. Participe! Para mais informações, acesse comunica-mg.com.br Legenda por Sônia Ruberti